Fala pessoal, beleza? Olha só onde estamos. Vou passar aqui bem próximo dos prédios. Beleza pessoal? Hoje dia 23 de dezembro de 2020, exatamente 11 horas e 41 minutos. Pessoal, esse aqui é, como vocês podem ver nas imagens, olha só que bacana, que é onde será a futura estação Santa Marina da linha 6 Laranjo. Eu sou o Carlos do canal Etec Drones, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar aqui a obra, pessoal. E é o seguinte, a gente já vê aqui nos canteiros o pessoal fazendo a marcação do terreno já para começar as construções. Vocês podem ver que tem uma máquina retroescavadeira ali na direita, os funcionários também ali na direita. E aqui o pessoal já começou a levar alguns materiais que vocês, como vocês podem ver nas imagens, tem bastante coisa aqui nesse canteiro. O que que está acontecendo, pessoal? Eles estão levando alguns materiais para lá para baixo, descendo a Santa Marina. Nesse ponto ainda eu estou indicando para vocês, mais ou menos, ali a estação Água Branca. Eles estão levando alguns materiais para lá, hoje. E aqui eu vim trazer para vocês em primeira mão. Pessoal, essa estação é uma das mais belas, que vai ficar da linha 6 Laranja. Eu tinha colocado o projeto, a foto do projeto, dessa obra aqui. Como vocês podem ver, os funcionários ali fazendo a marcação. E eles já começaram a fazer essa marcação, pessoal. Porque tem bastante coisa que vai sair daqui. Então, vai vir em seguida a estar fazendo essa marcação e eles vão fazer a marcação do poço também. Porque esse poço precisa estar pronto para que o tatuzão possa entrar em ação em breve. Olha só, deu um zoom para mostrar para vocês, mais ou menos, aquele ponto aí. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, compartilha. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. E aqui a gente mostra tudo para vocês em primeira mão. Como está o andamento das obras da linha do metrô linha 6 Laranja. E estamos cobrindo também, mostrando as obras da CTTM e do monotrilho. Beleza, pessoal? Como a gente pode ver aqui, bastante bobina de aço. Eles já começaram a fazer separações do que vai ficar aqui, do que vai para os outros canteiros. Tem bastante coisa, pessoal. Como vocês podem ver, tem algumas poças d'água aí, porque choveu alguns dias. E aqui, onde tem esse piso feito, eles começaram a fazer uns cortes, uns desenhos e umas marcações, como vocês podem ver. Chegou bastante ferragem aqui. Já pronta. E o pessoal já começou a fazer a separação dos materiais. Beleza, pessoal? E aqui a gente segue mostrando para vocês tudo em primeira mão. Então, todo o processo das obras, como está o andamento. E essa obra é uma das que promete. Estou bem otimista enquanto essas obras da empresa acionam, pessoal. E aqui a gente segue mostrando tudo para vocês. Olha só. E já nesse começo do ano, o pessoal já promete aí estar intensificando os trabalhos na linha 6. E a gente vai estar mostrando tudo em primeira mão aqui para vocês. Aqui é onde será a futura estação Santa Marina da linha 6 Laranja. Olha a faculdade ali, pessoal. Esse prédio amarelo. Tem bastantes universidades. Tem muitas fábricas na região. Tem bastante área residencial aqui. E vai impulsionar essa região aqui. Essa linha, pessoal. Olha só que bacana. Subindo a nossa esquerda é a ponte Freguesia do O. Lá na frente. Onde vocês estão vendo esses ônibus descendo. Aqui a gente vê os materiais já no canteiro. De obras aqui da futura estação Santa Marina. E é isso aí, pessoal. Essa obra promete. Vamos estar trazendo tudo em primeira mão para vocês. Da Brasilândia São Joaquim. Essa linha vai ligar. Já é apelidada aí de linha universidade. Porque vai ligar várias faculdades de São Paulo Marquinhos, entre outras aí. E aqui a gente vai seguir mostrando para vocês tudo em primeira mão. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Comenta, compartilha aí. Isso nos ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Atualizando para vocês. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma